E como a vela cheia iluminei toda a favela Como a vela cheia iluminei toda a favela Só pra ver se eu encontrava o endereço da casa dela Só pra ver se eu encontrava... Tô aqui de novo Como é que vocês estão, meus irmãos? Tudo bacana? Tudo neném? Deixa eu abordar um assunto aqui com vocês Olha só Vou ser bem breve e rápido O que acontece? Gente, alô galera da Irmandade do lado negativo Pelo amor de Deus Deixa o meu cavalo andar Deixa o meu cavalo andar Não falo de ninguém Não mexo com ninguém Mas as pessoas cismam De me atropelar Canso de falar Vou falar novamente Não estou aqui pra passar por cima de ninguém Apenas estou fazendo o meu E ponto E vou continuar fazendo Graças ao meu bom Deus E os meus orixás Que os convites estão sendo feitos Graças a Deus Então, ou seja Vou continuar Propagando Sim, é minha espiritualidade Vou bater no peito Sempre vou levantar essa bandeira Tá ok? Antes Eu não era criticado Agora estou sendo bem criticado Porque agora ele quer eleger A entidade dele Porque a entidade dele No começo No começo ninguém criticou Agora por que que todos querem criticar? É por causa de que? Não estou entendendo Então, ou seja Só estou apenas fazendo o meu Vou deixar duas cantigas aqui Tá? Que foi lançada Que quando vem essas críticas todas E daí sim A nossa mente fica um pouco Um pouco Perturbada E daí então Eu até pensei em desistir Juro pra vocês E confesso pra vocês Que eu pensei em desistir Mas É muito óbvio A espiritualidade na minha vida Que ela vem me conduzindo E conhecendo pessoas Do bem Tanto pessoas do bem Quanto pessoas do mal Só que Existe um seguinte Como o seu Zé fala Quem é de verdade Sabe quem é de mentira E se você não for De verdade Você não vai permanecer em pé Então, ou seja É óbvio Que os de mentira vão cair Assim como tem caído bastante Mas enfim Eu não sou Não estou aqui pra poder criticar Quem é certo Quem é errado Apesar de nós sermos ser humano Nós temos Acho que errar demais É burrice Persistir no erro É um erro mais grave ainda Então quando você comete Qualquer tipo de erro E você consegue Vamos dizer assim E você consegue acertar Ou seja É através dos erros Que a gente se torna Uma grande pessoa Então eu vou deixar Você bem breve Vou deixar duas canções Aqui pra você Pra vocês Que Pra vocês Irmandade Que Essas duas canções A primeira Ela veio No mês Tem mais ou menos Uns dois meses Quando eu pensei Literalmente Desistir Das redes sociais É mais ou menos assim É o rei da malandragem Já falei Vou repetir Quando passo um sufoco Ele vem pra me suprir Com a sua força De terno e panamá Combater nos inimigos Pronto para guerrear Sempre ao meu lado Aconteça o que for Como diz a velha lenda É chamado de doutor No momento de amargura Sofrimento e aflição Ele ouve meu socorro E faz sua missão Eu bambeio Mas não quebro Eu bambeio Mas não quebro Porque tenho proteção Ele é seu Zé das almas É o meu guardião Eu bambeio Mas não quebro Eu bambeio Mas não quebro Porque tenho proteção Ele é seu Zé das almas É o meu guardião É o rei da malandragem Já falei Vou repetir Quando passo um sufoco Ele vem pra me suprir Com a sua força De terno e panamá Combater nos inimigos Pronto para guerrear Sempre ao meu lado Aconteça o que for Como diz a velha lenda É chamado de doutor No momento de amargura Sofrimento e aflição Ele ouve meu socorro E faz sua missão Eu bambeio Mas não quebro Eu bambeio Mas não quebro Porque tenho proteção Ele é seu Zé das almas É o meu guardião Então essa cantiga veio Então essa cantiga veio No momento onde eu estava mais solicitando Essa é a palavra No momento que eu estava assim Por baixo Eu vou desistir Vou parar Mas aí sempre vem a espiritualidade E graças a meu bom Deus E os nossos orixás A gente consegue ter Já tem um tempo Já que eu trabalho com esse homem Então a gente consegue ter essa Vamos dizer assim Essa afinidade com a espiritualidade E a outra A outra cantiga Não é minha Mas ela veio através de um amigo meu E esse amigo meu falou assim Cara Eu fiz isso aqui E toma aí Véi Pra você Eu falei Quando eu escutei a cantiga Eu falei Meu Deus do céu Véi Então Nem sempre Nem sempre A espiritualidade Ela Ela Chega até a mim literalmente Sempre É algum amigo É E sempre me aborda E aquela coisa impactante Então Eu não tenho o que dizer Da espiritualidade Pra mim Hoje Hoje eu venho conhecendo Diversos lugares Através da minha entidade Da minha espiritualidade E agora Porque agora É As pessoas estão querendo Criticar Por que será Por que Não sei Então Ou seja Eu acho que cada um Tem que fazer o seu Pra poder Seguir bonitinho Como as coisas Tem que ser seguido E Eu acho O bacana é isso Cada um Faz o seu Isso é o mais importante Entendeu Se o coleguinha Não gosta do conteúdo Não olha o conteúdo Entendeu Mas aí Um quer atravessar o outro Mas enfim Eu acho que cada um É só analisar Todos os meus conteúdos Eu não falo nada de ninguém Nada Nada Por ao contrário As pessoas fazem Falam sobre a minha pessoa Achando que eu vou vir aqui Nas redes sociais Pra poder falar Tá muito enganado Vai continuar falando E eu não vou continuar Dando a mínima Porque a minha Não é essa A minha É propagar A espiritualidade Sim É fazer os eventos Na rua Sim Continuar fazendo Sim Arrecadando Alimento Sim Pra dar pras pessoas Que precisam Se todas essas pessoas Fizessem a mesma coisa A mesma pela qual Falar da minha pessoa Propagar Pra poder ajudar O próximo Que menos conhece Acho que Ficaria Bem bacana Do que as pessoas Virem Pra poder Denigrir Ou falar Das pessoas Perante as redes sociais Então É Eu acho que Isso é o mais importante A gente está fazendo O bem Porque quando você faz o bem Você colhe o bem E graças ao meu bom Deus Eu tenho conhecido Diversas pessoas Diversas áreas Diversos patamares Que É Transmite Essa Positividade Eu acho que Isso é o mais importante É colher Amizades Boas E E com isso Você vai Vai te levando além Então Esse é o bacana Então Irmandade Um recado Se estão falando De você Se você é uma pessoa Do bem Caga pra isso Caga Que uma hora Uma hora É como se diz O velho ditado Aqui se faz Aqui se paga Literalmente E se paga Com força É A gente chama A lei do retorno Então Ou seja Aqui se faz Aqui se paga E a segunda cantiga Essa segunda cantiga Essa segunda cantiga Que esse amigo Mandou Nossa gente Essa cantiga Eu postei ela Nas outras redes sociais E a galera Gostou muito É mais ou menos assim Tu inveja Destruiu Nossa amizade Era intriga Falsidade Quanto ódio No olhar Não sei Por que Tanta maldade Ser humano Sai pra lá Obra de engano Vai pra lá Covarde Azar Mas Seu Zé Das Almas Meu amigo Verdadeiro Bruxo Velho feiticeiro Covardia Ele não gosta E nesse instante A sua máscara caiu Só assim Eu percebi Que me apunhala Pelas costas Mas que tristeza minha Tudo terminará Assim Você deitado Nesse chão Vindo pedir perdão A mim Mas nessa vida Uma lição Eu vou levar Zé Pilintra Não confiar Eu não posso confiar E traição Traição Pra que Tanta falsidade Traição Traição Fui teu amigo De verdade Traição Traição Seu Zé Das Almas Me ajudou Que você Não era amigo Sempre foi Um traidor Tu inveja Destruiu Nossa amizade Era intriga A falsidade Quanto ódio No olhar Não sei Por que Tanta maldade Ser humano Sai pra lá Obra de engano Vai pra lá Cofadizar Mas seu Zé Das Almas Meu amigo Verdadeiro É bruxo Velho E feiticeiro Covardia Ele não gosta Mas nesse instante A sua máscara Caiu Só assim Eu percebi Que me apunhala Pelas costas Mas que tristeza Minha Tudo terminará Assim Você deitado Nesse chão Vindo pedir perdão A mim Mas nessa vida Uma lição Eu vou levar Zé Pilintra Zé Pilintra Não confia Eu não posso confiar Traição Traição Pra que tanta falsidade Traição Traição Fui teu amigo De verdade Traição Traição Seu Zé Das Almas Me avisou Que você não era amigo Sempre foi Um traidor Gente Vou ficando por aqui Tá Ó Fé no Axé Que o inimigo Sempre vai sair de ré Fui que fui Até o próximo vídeo Espero que vocês gostem Curtem Curtam Curtam Bastante Salve Salve As Almas Tchau